Cerca de 42 pessoas estavam na casa, entre adultos e adolescentes, homens e mulheres. A maioria era de estudantes da rede pública estadual. Segundo testemunhas, a festa começou por volta das 4 da tarde e é encerrada pela polícia no início da noite de terça-feira. Aqui está o resultado da apreensão do pessoal da terceira Zepol da Polícia Militar. 5 litros cada garrafão de vinho desse aqui. Os adolescentes ou jovens consumiram apenas 18, porque 2 litros ainda sobraram foi quando a polícia chegou. Nós tínhamos primeiramente para averiguar a questão da poluição sonora. Mas chegando no local, aí nós escutamos muita gritaria, aquela animação, e constatamos a presença de meninas no local, inclusive várias menores, quase 18 litros, consumindo muito cigarro e quem sai provavelmente droga, porque pelo que nós entramos no local, que exalou aquele cheiro, que não era só de cigarro. O dono da casa foi identificado como Diego da Paixão Monteiro, que não quis falar com a imprensa. Parentes de menores que estavam presentes na festa ficaram surpresos com a notícia e vieram até o Conselho Tutelar de Ananindeua para resgatar os menores. O senhor sabia que a sua filha estava nessa revista? Não, não, não sabia. Eu estava na academia quando ela me ligou. Toda a situação foi acompanhada por duas conselheiras, que ouviram os depoimentos das menores e dos adultos e explicaram as responsabilidades de cada um perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de agora, elas vão ser entregues à família, aos pais, os responsáveis, e vamos encaminhar a promotoria. O crime é de corrupção de menores, por ele ter, de uma certa forma, levado esses adolescentes até a residência dele e no momento lá, o que nós encontramos não foi só bebida, encontramos também cigarros e outras substâncias ilícitas também.